Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Atlético, vou tentar trazer para vocês um pacotão de reforços aqui do Atlético Mineiro entre esse ano e o ano que vem, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então como eu disse, vou estar trazendo para vocês aqui um pacotão de reforços aí que o Atlético pretende trazer entre esse ano e o ano que vem, a diretoria já está trabalhando com alguns nomes aí então vou estar tentando trazer para vocês alguns desses nomes aí em um pacotão aqui para vocês especial esse vídeo para você, torcedor do Atlético Mineiro então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo falando um pouquinho do primeiro nome que trata-se do meio campo Serginho aí, ex-América Mineiro que hoje está atuando lá no futebol asiático o jogador é um camisa 10 que parte para cima e tem uma boa finalização de média e longa distância então ele seria um ótimo reforço aí para o meio campo do Atlético Mineiro, mano o Galo também tem interesse na contratação do zagueiro Luiz Otávio, mano que renovou recentemente o seu contrato com o Ceará mas interessa ao Atlético Mineiro e também ao Flamengo então o Galo querendo também reforçar mais um pouquinho a sua defesa ali, o setor defensivo da equipe outro nome que também agrada muito a diretoria do Atlético Mineiro é o atacante Everaldo que hoje atua na Chapecoense o contrato do jogador aí termina no final do ano e ele ficará livre no mercado e o Atlético já está de olho aí na possível contratação desse atacante outro atacante também que interessa ao Atlético Mineiro é o Ione Gonzalez eu fiz um vídeo aqui ontem falando sobre esse possível reforço e hoje volto a falar aqui o nome do Ione Gonzalez que é um atacante de 25 anos que tem contrato com o Fluminense também até o final do ano e deseja deixar a equipe aí carioca porque convive com alguns atrasos salariais aí e está insatisfeito na equipe lá das Laranjeiras, mano então o Ione Gonzalez é um nome que está interessando muito também o Atlético Mineiro outro nome também que interessa o galo é o volante Alex Santana que tem 24 anos e atualmente joga pelo Botafogo o jogador que até o momento na temporada tem 9 gols marcados é um volante que tem muito boa força física e tem uma chegada ao ataque muito boa também para ajudar ali a linha de frente da equipe então seria um bom reforço aí para a equipe do Atlético Mineiro esse volante aí, o Alex Santana que vem se destacando na equipe do Botafogo outro jogador que também interessa aí a equipe do Atlético Mineiro só que aí tem alguns poréns aí nesse jogador e eu já vou explicar para vocês quem é e o porquê desses poréns esse outro jogador aí que o Atlético interessa é o atacante Everton que hoje atua no São Paulo é um jogador que tem muita velocidade, que parte para cima, que procura o jogo só que porém ele sofre bastante com lesões ele sofreu muito com lesões na época de Flamengo se transferiu para o São Paulo e também sofre muito com lesões na equipe do São Paulo e meio que não joga há algum tempo por conta de lesões então eu acho que ele é sim um bom jogador é um bom atacante, é um jogador rápido que parte para cima realmente mas esse quesito de lesões meio que atrapalha uma carreira do jogador e eu acho que também atrapalharia um pouquinho a equipe do Atlético Mineiro até porque ter um jogador e não saber se ele vai render aquilo que é esperado dele é muito ruim ter um jogador que vive sofrendo lesões também é ruim então eu acho que para o Atlético hoje essa contratação do Everton não seria uma boa e o último jogador aí que interessa ao Atlético Mineiro é o Zé Ricardo que é um jogador de 23 anos e vem se destacando aí na equipe do América Mineira já há algum tempo o jogador atua aí de primeiro volante mas também pode atuar como segundo volante e é um jogador que tem uma boa saída de bola que agregaria bastante ali no meio campo da equipe do Galo então o Atlético de olho aí nesses vários jogadores aí para esse ano e também para o ano que vem o Rui Costa já planejando contratações aí para a temporada de 2020 e também ainda algumas contratações para essa temporada o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido se você curtiu esse vídeo não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube e também não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo